Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i7 3ª geração, a tela é 17.3 polegada, 16GB de memória, SSD de 256GB, mais um HD de 1TB, o resto tem tudo, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, só tem USB 3.0 a máquina, os alto-falantes Karmann Cardon, então sem mais detalhes, vamos lá começar o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui o vídeo, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7 3630QM, 3ª geração, 2.40 com Turbo Boss, 16GB de memória DDR3, sistema 64-bits, ele tem um SSD de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray, você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição, e você tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser ver uma prévia, é só continuar assistindo o vídeo, caso já conheça, avance o vídeo mais de uns 30 segundos. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo, eu tá mostrando aqui, ensinando para vocês, acho que já tá até carregando, o que que é uma máquina com SSD? Os meus clientes mesmo já falam que hoje já não se vê, não consegue usar uma máquina com HD de disco, não sabe ainda como tem gente que compra ainda máquina com HD de disco, porque é isso daqui ó, ligou, já tá pronto, veja isso, para poder usar em apenas 8 segundos, se já faz isso na inicialização, imagine usando a máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal, tá aqui a bateria dele, tá aqui a bateria dele, funcionando normal, tem wi-fi, tem bluetooth e agora vamos testar a internet. Vou pegar qualquer vídeo, começar a propaganda, né? Próximo, propaganda, próximo. O vídeo de hoje é sobre os momentos mais tri... Próximo. Já clica no like aí que você vai curtir. O futebol brasileiro sempre foi recheado de craques que fizeram... Claro que ele quer criar um espaço para correr no contratário. É bem rápido mesmo. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, tem algumas marquinhas de uso, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhada no vídeo. Aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes, diferentemente de foto, né? Então, a carcaça é toda de alumínio, tanto a parte de dentro quanto a de fora. Então, a câmera ainda está com o plástico aqui original. Aqui a parte externa, tá? O detalhe que eu achei é marca de uso mesmo, não é amassado nem nada aqui, ó. Então, aqui dá para destacar bem na câmera, tá? Mas na parte aqui todinha de fora não tem amassado nenhum, graças a Deus. Vamos lá dar uma geral, como eu faço em todos os aparelhos. Nada que afeta o desempenho e tá aqui, ó. A parte externa. Agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, saída VGA, saída HDMI, USB 3.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, gravador de DVD, gravador de Blu-ray, USB 3.0 e entrada de cabo de rede. Tá aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, participa das promoções como essa daqui, ó. Está acabando, hein? Quer saber como ganhar esse HD de 750 na compra do aparelho? É só mandar um print confirmando que está escrito no meu canal, no ato da compra, pronto. Você já ganha ele. Se tiver dúvida, eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhada no vídeo e, claro, não esqueça de enviar o print, se não esqueça de enviar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.